A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlos Drummond de Andrade, localizada na rua Basílio da Gama, no bairro Vista Alegre, em Cacoal, teve as aulas presenciais suspensas desde a última terça-feira. A mãe de um dos alunos da escola ligou para a direção comunicando que o seu filho está com sintomas do Covid-19. Ela resolveu alertar pelo fato de que ela estava se recuperando da doença e existia a possibilidade do aluno ter sido infectado. Essa é a sala de informática da Escola Carlos Drummond de Andrade. Foi aqui que, na última segunda-feira, o aluno teve a sua última aula, o último contato com professores e alunos, e inclusive por a escola entender que as aulas de informática requer uma aproximação das pessoas, inclusive tocando em equipamentos como teclado e mouse, entenderam a necessidade de fazer uma suspensão nas aulas presenciais. Com isso, algumas atividades online prosseguiram, e na sexta-feira a escola será desinfectada, como acontece toda semana. Eu conversei por telefone com a diretora da escola, Carlos Drummond de Andrade, Kátia Maldânia. Ela disse que nesta manhã de quinta-feira, chegou a informação que o aluno realmente está com Covid-19. Os seus exames deram positivo para o coronavírus, o que mostrou que a atitude de suspender as aulas foi acertada por parte da direção.